Amplificador a pentodo. E aí, moçada, beleza? Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o amplificador de tensão ou pré-amplificador utilizando um pentodo, ou mesmo um tétrodo de feixe dirigido, que no vídeo anterior nós conversamos e chegamos à conclusão que tem o mesmo comportamento. Muito bem, se eu olhar a curva característica de um pentodo, como, por exemplo, a EF86, que é um tradicional pré-amplificador, você vê que as curvas são muito paralelas. Isso dificulta um pouco a criação e a extração dos dados da reta de carga utilizando o método gráfico. Por outro lado, existe o método de cálculo de equações, e eu preparei uma planilha aqui, estou deixando disponível para você estudar ela, modificar, fica à vontade para fazer o que você quiser com ela, o link está aí embaixo. E pelo método da equação, eu também sou obrigado a fazer muitas aproximações, porque algumas informações não estão claras ou não existem no datasheet. Então, também não é o método exato. Mas se a gente olhar o datasheet dessa pentodo que a gente está olhando, aqui embaixo, olha só, o próprio fabricante dá a sugestão do circuito, é um circuito tradicional, e ele dá todos os valores de componente. Você pode pegar aqui as peças necessárias para fazer o seu projeto, por exemplo, com 150 volts de tensão de fonte, tem todos os resistores, tem a tensão de saída, a distorção total, o resistor de catodo. É meio que uma tradição para todos os cálculos usar o resistor de 100K, como o resistor de carga ou o resistor de anodo. Você vê ele aqui. Certo? Você, então, tem aí a possibilidade de não calcular nada, simplesmente consultar a tabela do datasheet e pegar os valores que o fabricante já testou, já fez os seus cálculos e é certeza que vai funcionar. Ou seja, a coisa fica muito tranquila, né? Eu falo de aproximação aqui no método de cálculo, porque eu não tenho uma curva característica específica para aquele caso que eu vou querer aplicar. O fabricante coloca no datasheet, nas condições típicas, os valores, e a curva característica foi construída baseada nessas características típicas, com a grade 2 em 100 volts e a grade 3 em 0 volt. Mas a sua condição provavelmente não é essa, e essas curvas não são exatamente o que você precisaria. Você teria que traçar as suas próprias curvas, o que fica impraticável. Então, eu vou mostrar um método matemático, o que eu utilizei nessa planilha, explicando as equações utilizadas, e vamos ver no que dá. Vamos considerar, então, que eu desejo trabalhar com 200 volts e o meu resistor de carga é de 100K. Então, vamos traçar a reta de carga nas curvas características aqui da nossa válvula. Portanto, 200 volts dividido por 100K, nós temos uma corrente máxima de 2 miliamperes. Vamos traçar essa curva. Portanto, nesse momento, vamos determinar ponto de trabalho. Vamos tentar escolher uma posição onde eu tenho a maior linearidade possível. menos 2 volts já está ficando em joelho de curva, não é nem um pouco interessante. Menos 2,5 está muito interessante. Menos 3 também, mas eu já estou muito no começo e parece que vai distorcer. Então, eu vou tentar por aqui em menos 2,5. Claro, sabendo que a tensão de entrada, eu estou considerando 0,1 volt eficaz, o que vai dar quase 0,15 de pico. Portanto, a variação vai ser muito pequena por aqui. Vamos colocar o ponto de trabalho, portanto, nessa posição, nessa bolinha aqui. Com isso, a gente já consegue descobrir a tensão e a corrente de repouso. Portanto, no ponto de repouso, eu terei aproximadamente 136 volts de tensão de placa e 0,6 miliampere. Muito bem. Agora, a gente, tendo o esquema, nós já podemos determinar alguma coisa. O primeiro item que dá para calcular, sabendo que a tensão da fonte é 200 volts, eu consigo calcular o resistor de catodo a partir da nossa reta de carga. E no caso do pentodo, o cálculo do resistor é um pouquinho diferente, porque eu tenho que considerar a corrente da segunda grade também. O que vai acontecer? Eu vou ter a corrente principal, que flui pelo resistor de anodo, pela válvula e desce para o catodo, e tenho uma segunda corrente, a corrente de screen, que é a segunda grade, que também vem para cá. Ela tem corrente na segunda grade porque ela é positiva. Então, tem elétrons que vão colidir aqui nela e vão, por fim, fazer uma segunda corrente. A soma dessa corrente do resistor de anodo com o resistor da segunda grade vai chegar no catodo. Por isso, a equação tem que considerar isso. Vamos a números, então. A tensão da primeira grade é o ponto de trabalho. Portanto, é o 2,5 volts que eu determinei na curva. A corrente da placa é o do ponto de trabalho também, ou seja, esse aqui, 0,6 ampere. O problema é a corrente da segunda grade, que, se eu olhar no datasheet, nas características típicas, eu tenho 0,6 miliampere para essa condição de corrente de anodo. Como eu mudei, essa corrente não é a mesma e eu não tenho essa informação. Vou ter que fazer, por regra de 3, por proporção, achar a nova corrente da segunda grade, fazendo uma proporção com esses valores. Eu coloquei aqui, valor de datasheet. Para uma corrente de anodo de 3 miliamperes, eu tenho na grade 2, 0,6, conforme esse cara. E o meu valor escolhido agora é 0,6. Quanto vai dar? Pela regra de 3, eu multiplico em cruz, vai dar essa equação aqui. A nova corrente da grade 2 é igual à corrente da grade 2 do datasheet vezes a corrente de anodo nova dividido pela corrente de anodo do datasheet. Isso vai dar um valor de 0,12 miliamperes. Portanto, enquanto desce 0,6 aqui nesse ponto, desce 0,12 nesse ponto. A corrente total nesse resistor, portanto, é 0,6 mais 0,12. 0,72 miliamperes. Então, se a gente voltar para a equação do resistor de catodo, agora a gente consegue calcular ele. Substituindo os valores, nós temos essa equação. 2,5 volts na grade 1, 0,6 miliamperes no anodo e 0,12 miliamperes na grade 2. Isso dá como resultado um resistor de 3.472 ohms. Aí a gente aproxima para o valor comercial mais próximo disso. 3K5, por exemplo. Portanto, está aí o primeiro cara calculado. Dá para a gente calcular agora o capacitor de catodo e, assim como no triodo, basta eu saber a frequência mínima que eu quero passar para frente e igualar a reatância capacitiva com esse valor do resistor de catodo. Aí é muito fácil. Eu vou supor que quero passar uma frequência de 20 hertz. E a equação está aqui. O capacitor é 1 sobre 2πfxc, colocando números 20 hertz e 3.500 ohms, que é o que a gente acabou de encontrar. Dá um capacitor de 2,2 micro. Você pode usar esse ou um pouco maior por segurança, só para garantir que até um pouco menos que 20 hertz vai passar. E eu escolhi 3,3 microfarad. Para calcular o resistor da segunda grade, eu preciso saber a tensão da fonte, a tensão da segunda grade, a tensão da primeira grade e a corrente da segunda grade. É uma lei de Ohm. Alguns valores eu já tenho. Tensão da fonte, tranquilo. Tensão da grade 1 eu tenho, é o ponto de trabalho. Corrente da grade 2 eu calculei agora há pouco. Está aqui, 0,12 mA. Só que eu não tenho a tensão da segunda grade nessa condição. E, novamente, eu vou ter que lançar a mão de uma proporção. Vou fazer a regra de 3. considerando que, se eu tenho uma tensão de anodo de 250 volts, eu vou ter 140 na grade 2, eu vou considerar para o meu ponto de trabalho, que é 136, e calcular agora a nova tensão de grade. Portanto, por proporção, o valor original para o anodo de 250 volts, grade 2, 140. Se eu colocar 136, pela regra de 3, eu chego a 76 volts. Vou usar esse valor para substituir essa incógnita da minha equação. Vamos descobrir, então, o resistor de screen agora. E, substituindo os números, tensão da fonte minha, 200 volts, tensão da grade 2, calculada agora, 76,16, tensão da grade 1, 2,5, aqui eu não coloco o número negativo, é o absoluto mesmo. Dividido por 0,12 miliamperes, que dá isso aqui, o resistor final dá o valor de 1 mega. E vamos colocar esse número aqui no nosso projeto. E pronto, está tudo calculado. Os valores do capacitor de entrada, de saída, o capacitor de estabilização da segunda grade, que é para eliminar qualquer corrente alternada, o resistor da grade 1, eu vou pegar tudo o que é sugerido pelo próprio datasheet. Então, eu vou completar isso. Esse resistor é a próxima grade dando sequência na amplificação, ou a impedância do circuito lá na frente, para a gente poder calcular daqui a pouco o ganho real desse carinha. Portanto, eu vou pegar esses valores aqui. O resistor da grade 2, 0,5 micro, o que existe hoje é 0,47, vou colocar esse valor aqui. Os capacitores de entrada e de saída são 2 de 10 nano. E o resistor da grade 1, pegando o exemplo, nesse datasheet ele fala só o valor de limite. Se a potência máxima for de 0,2 Watt, ele fala de até 10 M.O.M. Se for superior a 0,2 Watt, vai até 3 M.O.M. Isso é máximo. Não tem um valor específico. Esse que ele sugere aqui, o RG1, é do próximo estágio. é o resistor de grade da próxima etapa de amplificação. Não é exatamente o da primeira grade. Como eu não encontrei nenhum dado mais firme sobre a sugestão de resistor de grade, eu vou considerar o que está de sugestão de máximo. a potência dissipada no anodo é 136 vezes 0,6 mAh dá 0,08 Watt. Cai nessa situação menor que 0,2 Watt. O resistor máximo é de 10 mAh. Eu estou achando que 10 mAh é uma impedância de entrada muito alta. Deixa sujeito a ruído. Mas aí fica a critério de quem está projetando. Não dá para falar que isso é muito ou é pouco. Depende do circuito, depende da sua aplicação. Eu vou considerar o resistor de 1 mAh. para calcular o ganho como eu não sei a tensão de saída eu posso fazer esse cálculo conhecendo a transcondutância no ponto de trabalho e multiplicar pela resistência de carga. Só que aqui eu tenho que considerar também o resistor da grade da próxima válvula ou a impedância que está na frente. No vídeo anterior eu ainda comentei sobre a a inclinação da reta de carga quando a gente coloca o circuito para trabalhar em alguma coisa maior onde eu tenho uma próxima etapa de amplificação um circuito na frente que consome. Bom, para calcular o ganho eu posso fazer a transcondutância no ponto de trabalho vezes a impedância de saída. Para calcular a impedância eu vou lá no meu gráfico já fiz aqui para adiantar com a variação de 1 volt na tensão de grade eu acabei tendo uma variação de 0,6 para 2,2 miliamperes isso é a transcondutância segurando a tensão de placa constante portanto eu coloquei aqui a transcondutância é a variação da corrente de saída pela variação de tensão de entrada 2,2 menos 1,6 deu 1,6 milissiemens ou 1600 microsiemens tanto faz eu estou considerando que a resistência de grade da próxima válvula é de 680k conforme a sugestão do próprio datasheet e a resistência de anodo ou de placa é o que nós consideramos como 100k mesmo para calcular a resistência dinâmica ou a impedância eu faço a resistência de anodo em paralelo com a resistência da próxima etapa posso fazer pela equação do produto pela soma mesmo 100 vezes 680 dividido por 100 mais 680 deu 87,18k agora eu tenho os valores de resistência dinâmica e transcondutância volto para a minha equação coloquei os números 1600 micro vezes 87.180 que é 87,18k deu um ganho de 139,4 esse é o ganho portanto de tensão nesse circuito os pentodos tem um ganho maior do que os triodos e a tensão de saída agora sabendo o ganho é só multiplicar a tensão de entrada por ele muito bom como consideramos 0,1 volt de entrada vezes o ganho de 139,4 que acabamos de calcular deu 13,94 volts a minha saída portanto esse circuito entrando 0,1 volt eficaz eu tenho uma saída de quase 14 volts e eu montei essa planilha para sair o resultado dos componentes de uma forma bastante rápida vamos preencher ela com os valores que acabamos de calcular você vai ver que sai os componentes aqui e o resultado do ganho tensão de anodo valor típico no datasheet então nós vemos aqui e são 250 volts à medida que a gente vai preenchendo começam a aparecer as coisas tensão da fonte no projeto nosso são 200 tensão eficaz na entrada 0,1 todos os valores que nós escolhemos certo esse valor aqui resistor de carga nós colocamos 100k ponto de trabalho o ponto de trabalho a tensão de grade no ponto de trabalho vamos melhorar o texto aqui o valor é menos 2,5 tensão de placa no ponto de trabalho é exatamente 136 volts corrente de repouso 0,6 miliamperes e aqui eu já coloquei em mili então é só colocar 0,6 corrente da grade 2 no datasheet para a corrente de placa do datasheet isso para a gente poder calcular fazer a proporção portanto corrente de grade 2 para isso em valores típicos a corrente da grade 2 é 0,6 para uma corrente de anodo de 3 mili então vamos colocar esses valores 0,6 para 3 mili a tensão da grade 2 no datasheet 140 volts a transcondutância tirada da curva característica aí você tem que fazer a conta que é o cálculo que nós fizemos ali atrás 2,2 menos 0,6 dá 1,6 miliamperes por volt que dá 1,6 milisiemens que dá 1600 microsiemens a frequência mínima nós colocamos 20 hertz e o resistor da grade 1 sugerido pelo próprio datasheet de 680k pronto temos todos os valores aqui exatamente da maneira como nós calculamos no passo a passo beleza gente eu acho que pelo trabalho de pesquisa pela planilha que eu estou te dando de presente deve valer um joinha espero que sim no próximo vídeo nós vamos falar sobre nós vamos fazer o cálculo dele como transformador de saída de uma válvula só não é push pull ainda certo acompanha aí o nosso canal se você não tiver inscrito se inscreve um grande abraço e até a próxima a próxima a próxima Obrigado.